No Céu E a terra vai formando um coração Palavras são tão poucas pra dizer Que estou vagando assim só por amor Ferido, chorando Com o peito aberto em chama Estou morrendo em minhas mágoas Transbordo a lua e vejo o ar Não é lição ou fantasia É a dor constante, a harmonia De um coração cantando amor O céu entre as estrelas vou cantando E a terra vai formando um coração Palavras são tão poucas pra dizer Que estou vagando assim só por amor Ferido, chorando Com o peito aberto em chama Estou morrendo em minhas mágoas Transbordo a lua e vejo o ar Não é nem som ou fantasia É a dor constante, a harmonia De um coração cantando amor E a terra vai formando um coração 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 E a terra vai formando-se F began sobra